Música 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 Sinto um grande pensação E a gente vai te dar Se você não se lembra Se você não se lembra Se você não se lembra Eu te lembro Eu te faço uma vez Mas você não é capaz A felicidade Vai te tocar A luta do amor Mas a vida te der Alguém virá que eu E o Senhor vai vencer Todos os tempos que você seja feliz E faça feliz Seja feliz Eu quero a mentir Mas a vida te der Alguém virá que eu E o Senhor vai vencer Quando tudo é comigo Que você seja feliz Feliz Seja feliz Seja feliz E a mentir Oferecemos essa música Para vocês, mulheres Seja feliz Obrigado.